Fala rapaziada, beleza? Então pessoal, vamos dar uma desmontada aqui, aqui nessa caixa do peão, ela suja muita poeira, tem graxa, tem areia, então é sempre bom dar uma limpada, né? Porque... Quando não ficar aquela muita borra, muita graxa, é um lugar que suja muito, né? O pessoal que tem moto aí tá ligado como é que é, né? Então vamos lá, vocês vão usar aqui a chave... chave 8, né? Chave 8, se você tiver uma dessas que você não tiver também não tem problema, você pode ser chave de boca, desde que encaixa aqui, entendeu? Tem uma chave com a traca, então vamos lá. Vamos começar aqui. Então pessoal, aqui é um lugar que acumula muita graxa, né? Então aí tem muito problema, né? Fica feio, né? Estética da moto ali, aí a gente só lava a moto por fora e esquece de dar uma tensão aqui, né? O importante também, né? E quando você vai na oficina também, os caras se suja tudo também, né? É sempre bom dar uma limpada aqui pra nós. Se você mantém limpinha aqui, quando você for trocar a sua relação, né? De boa, você troca aqui, ó. Entendeu? O cara vai se sujar muito, facilita até o serviço do cara, né? Entendeu? Então vamos lá. A última vez que eu gravei esse vídeo aqui, pessoal, deu um problema aqui na luz e não deu muito pra mim, tipo, fazer o vídeo, né? Tive que parar o vídeo e voltar no outro dia. E não voltei no outro dia, né? Tô voltando agora, pra você ver, né? Acho que umas duas ou três semanas depois, né? Então vamos lá. Ó. Primeira vez eu fiz uma limpeza aqui, saiu mais ou menos, né? Porque eu não tinha a váfina de alta pressão pra dar uma limpada. Mas deu uma melhorada. Aqui tá bem pior. A única coisa que eu não fiz na limpeza, que eu não fiz na limpeza, foi justamente aqui, ó. Se liga só. Ó. Não deu pra me limpar, porque eu não tinha uma váfina, né? Pra poder dar uma fortificada aqui pra tirar esse grusso que tem aqui, né? Então, olha só. Se liga só. A sujeira que fica aqui, ó. Ao redor da capa do peão. É um... É difícil acesso, mas não é tanto assim. A chave ali, você consegue tirar. Porque eu não fiz o demonstrativo pra vocês aí. Desculpa. Então. Pra você ver, ó. Vou pegar a câmera aqui. E vou focar aqui pra vocês, ó. Ó. Tá vendo? Isso aqui que fica aqui ao redor da capa do peão, né? Que eu já fiz a limpeza. Tá bem pior, né? Como eu já não tinha a váfina de alta pressão, aí eu tive que parar o vídeo. Mas hoje eu tô de boa. Hoje eu tô mais tranquilo. E é isso, pessoal. Aqui é uma dica, né? Pra vocês aí que estão... Que gostam de fazer a limpeza na sua própria moto, né? E manter ela limpa. É isso aqui, pessoal. Aqui é o motor, né? Que eu fiz o shot pra vocês anteriormente aí. Os pessoal estavam perguntando aqui pro outro o que é. E também estavam falando que era fake. Não é fake, não. É isso mesmo. Ele funciona muito bem com sabão, né? Não é próprio pra isso. Não sei se é próprio pra isso. Eu não li. Eu só fiz o teste aqui e gostei. Rapaz, ficou bem melhor que o óleo diesel. Por que o óleo diesel, pessoal? Porque o óleo diesel, ele começa a ressecar isso aqui. Quando você começa a aplicar o óleo diesel pra fazer a limpeza desse motor aqui. Já com o K80, não. Ele preserva as borrachas, entendeu? O que acontece se você usar o óleo diesel? Você vai usando, vai usando, vai usando pra fazer a limpeza do motor. Isso aqui começa a ressecar. Isso aqui começa a rachar. Durante o tempo ele começa a quebrar os fios também. Que ele danifica o óleo diesel, né? Porque o óleo diesel é justamente pra isso, né? Pra corrente até que vai pra você limpar com o óleo diesel, entendeu? Mas não recomendo pingar aqui, ó, nessas borrachas aqui. Porque danifica. Essa moto aqui já tem 4 anos, quase 5 anos de uso, né? Eu tô com ela faz um bom tempo, né? 5 anos. E é uma motinha muito boa pra que tá no começo aí. E é o sonho de muitas... Muitos jovens hoje em dia de 15, 16 anos, né? De ter uma moto, né? Começa a trabalhar, batalhar, batalhar. E consegue financiar pelo menos uma motinha pra poder andar no final de semana, né? Ou justamente ir trabalhar com ela, né? Então, é isso aqui, ó. Volto já, pessoal.